Gente, agora eu vou dar uns recadinhos antes da gente falar com os nossos criadores aqui, né? Vai ter três palestras a partir das quatro. Hoje o nosso painel dos criadores vai até 3h40, é isso aqui. 3h40 e a gente vai ter três palestras em seguida. Mas me conta aí sobre uma quarentena alucinante. Os seus projetos, eles são maravilhosos, porque eles são muito loucos. É, eu ia falar antes de mais nada... Então assim, eu não consigo nem resumir, porque é tanta coisa maluca. Esse daí também tinha um Cristo com um laser, assim, nos olhos, assim, mirando. Eu falei, gente, que coisa louca. Isso é uma marca registrada, já, desde o Voz é o Cristo. É, não é possível. Como é que... Olha em que posição que eu tô. Eu acabei de escutar dois projetos maravilhosos, eu tava até comentando com ela. Olha que poético a forma de como é que ela falou do projeto dela, das duas, como é que as duas falaram. Projetos sérios, né? Aí chega que nem... Aí chega eu... Não, até o projeto dela, não. Meu projeto fala sobre a pessoa que vive do cotidiano. É um vídeo dança. Que quer fugir do cotidiano. Tem toda uma história. É, tem todo o conteúdo. Aí, como é que... Com que cara que eu vou chegar aqui? Mas a sua figura já é isso. O projeto tem um Cristo que tem laser nos olhos. Eu achei interessante que ontem o festival começou a liberar as fotos e falou assim... Ah, eu vi você ontem. Eu não tinha como, não. Não, peraí. Era impossível não me ver. Eu acredito que você consiga me identificar. Aí, como é que... Com que cara que eu vou chegar aqui e falar assim... Bom, a nossa série fala sobre o personagem Thomas. Pleno cenário pandêmico mundial. De repente, um gato do tamanho de um adulto começa a perseguir ele. Ele fica apavorado, fica morrendo de medo. E ele liga pros amigos pra falar... Pelo amor de Deus, me ajuda. O que... Que bicho é esse? E a gente, vendo o mundo do jeito que tá, a gente começa a constar... Ah, você tá tendo alucinação. Isso não é de verdade. Isso é... Você tá surtando. Só que, eventualmente, na chamada de vídeo em que a gente tá... Que a gente tá justamente discutindo isso. E tentando falar pra ele que... Não, isso é algo da sua cabeça. A gente vê ele ser atacado por um gato. E aí, a gente vai descobrindo ao longo da aventura o que que... O que que o... Qual é o propósito do gato estar aqui. Qual é o interesse dele. Não apenas em estar aqui, mas como pegar o vírus que tá causando toda essa pandemia. E óbvio que no meio disso aí, a gente faz aquele dever humanitário de criticar o atual cenário social político brasileiro, né? Acho que é algo que a gente tem que fazer. Como de costume, né? A gente poderia fazer uma série pé no chão, falar... Colocar pessoas realmente normais. Só que não, vamos colocar a nossa marca registrada. Por que que a gente não pode colocar macacos do espaço no meio da série? Pra alertar a gente sobre o que que é o gato. Ô Lucas, me responde uma coisa. Como funciona a criação de um roteiro assim? Gente... É puro? É uma coisa pura? Você bebe uma água? Cada parte que eu fui assistindo foi um comentário. Eu fui pausando e falei, gente, o que que é isso? Isso tem uma explicação. Uma coisa que eu sempre fui muito fã foi ver esses clássicos filmes dos anos 60, 70. Antificação científica japonesa. Todos esses filmes têm alguma parada que eu sempre olho e falo, cara, isso é absurdamente muito interessante. A coisa dos macacos do espaço é especificamente de um filme que é Godzilla contra Mechagodzilla. Só o título do filme pra mim já é uma coisa absurda. Nossa, esse filme é trash, Lucas. Não, é trashíssimo. Esse filme é trashíssimo. Pra mim já tem uma coisa que é absurda que é o Godzilla. Tudo bem, ele tem a sua importância histórica, metafórica de criticar a coisa da Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, mas, enfim, é um monstro gigante que ela tá com isso. Aí os caras vão mais além, vão fazer a versão mecânica do bicho. Só que pra mim o highlight desse filme não é esse. A graça desse filme pra mim é porque, e uma coisa que eu gargalho, é por que que esse bicho está aqui? Porque macacos do espaço, especificamente do terceiro planeta do buraco negro, e o que isso quer dizer, eu não faço a menor ideia, vieram pra Terra pra tentar conquistar o planeta, e pra isso, eles fazem uma duplicata da criatura mais poderosa do planeta. Tenta explicar isso pra alguma pessoa. Mas é realmente um painel com projetos muito parecidos. Tenta, tenta, tenta explicar isso pra pessoa. Realmente. Tem um momento da nossa série que é justamente isso. É uma coisa que eu sempre achei interessante, a reação das pessoas. Quando eu tento explicar com uma voz calma e tentando fazer o mínimo de sentido, é, ah, então, é, não sei, sei lá, tem um, tem um, vou pegar o exemplo do Cristo. Ah, cara, eu acordei de manhã porque o brilho do laser do Cristo Redentor me acordou. Aí eu olho pra expressão, a pessoa fica, eu adoro isso. Ah, você, hum, peguei. A pessoa fica muito confusa. Isso é uma coisa que eu só pra, e na série a gente trabalha essa coisa. Quando tem um momento na série que, por sinal, o meu momento favorito, é quando tá tendo umas chamadas de vídeo, tá todo mundo tenso. E aí, vocês descobriram o que é a coisa do gato? Sim. Então, três macacos do espaço vieram aqui e falaram que ele é um criminoso intergaláctico. E todo mundo fica me olhando com uma cara... E o público assim também, tipo... Ah, o que é isso? É, tipo, não. Amei. Vai te catar. Não, que diabo de explicação é essa? Não. O garoto tá doente, tá vendo coisa, e tá trancado em casa, e tá vendo coisa. Não, 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 tô falando sério. Os bichos vieram aqui, eu vi eles. Tá, você tá doente também. Você acha que já viu de tudo e vai aparecendo mais coisas assim. Ah, então, a graça... Bom, o objetivo da nossa produtora justamente é surpreender a galera com a coisa mais absurda possível. E a inspiração... E consegue, assim, eu te asseguro que consegue. Conseguiu. E a... É, o objetivo da produtora é... Então, assim, e a inspiração de onde vem essas ideias absurdas, pra caso alguém tenha interesse, é justamente desses clássicos filmes, esses clássicos filmes antigos. E se você pensa que desses filmes antigos saem essas coisas bizarras, é porque eu gosto, eu me divirto. Mas lembre-se que filmes como A Forma d'Água, vencedor do Oscar 2018 ou 2019, agora eu não lembro exatamente, de cabeça, ele veio... A inspiração dele veio de um filme, O Monstro da Lagoa Negra, considerado trash. O Guilherme Del Toro pegou esse filme e fez A Forma d'Água e... Só que ele fez questão de pegar uma parada trash e fez um... Passou várias mensagens no filme maravilhosíssimo. Então, fica aí um convite, assim, um caso... Você esteja em casa, precisando de inspiração, busque esses clássicos absurdos. É mal feito, é bizarro, mas a função de semear a criatividade funciona, é válido, rola, dá pra tirar excelentes ideias. Bom, mais alguma pergunta relacionada à produção? Não, assim, Lucas, eu fico até com medo de perguntar alguma coisa, porque você pode vir com uma coisa muito louca. É. Então, como na série... Olha lá, olha lá. Uma história absurda, então a gente tem uma, tem a história que eu sou apaixonado, porque o rapaz que fez o gatinho, ele ficou apaixonado em usar a roupa do gato. A gente realmente teve... O rapaz que faz as roupas das produções, ele fez a roupa do gato, ficou espetacular essa roupa, e quando eu mostrei pro ator que ia manusear a roupa, ele amou a roupa, ele falou, eu quero usar isso gratuitamente na rua. Eis o ocorrido. Meu Deus, o tipo de elego, gente. O que é isso? Eis o que aconteceu. A gente foi fazer uma gravação no Jardim Botânico, e ele dentro do Uber, indo pra locação, ele botou a máscara do gato, e o outro rapaz mais louco ainda, que ia fazer o macaco do espaço, o macaco do espaço, ele colocou aquela roupa prateada, com a máscara, e eu com uma bolsa cheia de equipamento, de máscara, com esses óculos redondos que eu faço, de repente, a gente entrando num maitá de carro, uma blitz. Meu Deus. O tempo de Deus é sempre o tempo certo. Amém. Eu não sei porquê, eu poderia ter ficado calado, e eu tenho certeza que existe uma deusa cósmica, que escuta e vê o que a gente faz, que escutou eu falar a seguinte frase, a polícia parando os jovens, pra judiar com os coitados. Cara, na hora que eu terminei essa sentença, o policial... Abaixa o vidro. Abaixa o vidro. Não, encosta o carro, encosta o carro, cara, os dois, um com a máscara de gato, e o outro com a máscara de macaco, olharam assim pra mim, eu falei... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Cara, parou... Episódio. Segundo episódio. Cara, imagina essa cena, se eu sou um policial... Isso tinha que entrar na série, gente. Cara, isso tinha que entrar na série. Lucas, você não filmou isso, sério. É só ter ligado a câmera ali e já começar. Eu tô lembrando a expressão do policial, na hora que ele abriu o vidro, o impacto que foi... Não, eu... Ele abaixou o vidro, o rapaz que tava com a máscara de macaco ali, fez assim, ele fez uma virada brusca pro policial, e o policial tomou um susto, e ele olhou pro lado, tinha um rapaz com a máscara de gato, aí ele... O policial ficou alguns segundos em silêncio, e ele falou assim, é festa, eu? Gravação. Ah, tá. Pode ir, pode ir. Aí depois você tinha que pagar o psicólogo pra ele, que você traumatizou o coitado policial. Cara, eu botei a mão na cara... Não, e o motorista do Uber, ele rindo o resto da viagem inteira, e eu preocupado com o horário, a alimentação, o rejeitamento da equipe, o pessoal zoando pra caramba. Eu falei, caraca, nós... Não, e eu com medo do policial, sei lá, encrencar com a gente. Não, não, não vai ter gravação, não. Vocês estão fazendo bagunça aí, não sei o que vocês estão fazendo. Eu fiquei aterrorizado. Ele ficou traumatizado, ele falou, não, pode ir. Meu Deus, não esperava. Não, aí ficou os dois mascarados, falando, por que você não deu o nome do canal pro policial? Eu falei... Nossa... Na hora sim... Estuvote, seguidor, inscrito é inscrito, independente se é policial, enfermeiro... Você com essa máscara de macaco, ele olhando pra gente com uma cara de olhos arregalados, sim, se passou pela minha cabeça, sim, que eu ia... Na hora você não queria ser preso. Não, eu nem sei qual era a minha maior preocupação. Lucas, deixa eu perguntar uma coisa. Pois é, eu tô falando pra... Desculpa, vai falar. Perguntar uma coisa. Pode perguntar. Que é uma coisa que eu acho muito engraçada essa pergunta, pra ele principalmente, porque como foi a reação do público assistindo toda essa loucura? Cara, então... Esse ano que, por sinal, eu compartilhei a live aqui com os inscritos do canal, por sinal, muito obrigado pelo apoio. O canal tá quase chegando a 200 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo aí. É, 200 mil, gata. É pra pouquíssimos. Então, a galera do canal deslegendário, se você não conhece, vai lá dar uma checada e depois se assuste. É, gata, mexeu. E aí, o público se dividiu em duas partes. A galera que já tá acostumada e tá apenas assistindo pra ver, ok, vamos ver qual é a loucura da vez. E tem a outra porcentagem que é a galera que tá conhecendo agora e fica aterrorizado. E eu acho um máximo ver os comentários assim, porque geralmente o pessoal comenta qual é a coisa absurda do episódio que o pessoal curtiu. Mas a reação... Felizmente, o pessoal curtiu muito, assim. E eu admito que eu tava preocupado com a produção dessa série, porque, novamente, a gente tá num cenário pandêmico. Ah, vai que poderia ocorrer algum problema. Mas, felizmente, deu tudo certo. O pessoal curtiu. O pessoal em casa, tipo, arrumou uma diversãozinha pra fazer. E... É isso. Que bom. Lucas, tu já falou que é deslegendário, mas fale de novo. Ah, não. Vai lá, Camila. Manda ver. Já falo pra caramba. Vai, Camila. Camila, vai. Vai, Camila. Vai, Camila. Canal deslegendário. Não, o seu. Canal deslegendário. LucasStuvok, arroba LucasStuvok, o Instagram. E o meu Instagram é ConteCamila, C-O-N-T-I, Camila com dois L's. E o videoclipe, vocês podem achar no YouTube, no meu canal, que tá no link da minha bio. Arrasou. Gente, a gente vai acabando mais esse painel aqui. Tem um próximo painel agora. Não tem? Temos. Temos muito conteúdo ainda. Então, fiquem ligados aí. E... Bom, gente, esse foi o painel. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza vocês gostaram, né? Claramente. Acompanhe aí. Acompanhe, gente. Um beijo. E até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Uh! E até daqui a pouco. 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 E até daqui a pouco.